Qual o tamanho desse cinto? Esse modelinho aqui que eu estou vestindo é o tamanho 2, tamanho padrão 98% das pessoas vai conseguir tranquilamente ajustar esse produto Porém, a gente consegue também fazer o tamanho 3 e o tamanho 1 para casos esporádicos Onde eu tenho uma estrutura muito grande, né? Pessoas com uma estrutura um pouco maior, passando aí da caça dos 100kg E também pessoas menores, que tenham aí abaixo dos 50kg Que talvez não consigam fazer o fechamento Mas 98% das pessoas vão conseguir se adequar ao tamanho 2 E por que vão conseguir se adequar? Por conta dos ajustes Esse cinto aqui, ele tem todos os ajustes possíveis Então eu tenho ajuste de suspensório Ajuste na região da cintura Ajuste nas pernas e o principal Para você que faz espaço confinado Eu tenho mais um ajuste aqui na região das costas Para exatamente eu conseguir colocar o meu espaço confinado Numa região confortável para a minha descida e minha subida Muitos cintos do mercado vêm de espaço confinado E não tem esse ajuste